para o esporte. Temos todos os ingredientes para um grande jogo. Dois bons times, torcidas apaixonadas e um clima maravilhoso. Quem viu as entrevistas dos jogadores nos últimos dias, sabe que o clima é de muito respeito ao adversário. Mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduz em muitos gols. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Opa, o jogo começou. Os caras estão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Cruzou agora. Jogou para longe e tirou o perigo dali. Bruno Fernandes. A defesa tira o perigo dali. Fez a inversão do jogo. Ronaldo. Ronaldo. Tentou a metida de bola. E lá vem ela. Esse é um cara que bate de longe e sabe arristar um chute de fora da área. Se der um espaço, se der um mole com ele, ele vai mandar para o gol mesmo. Ronaldo. Protegeu bem a bola. Andou lá no meio. Essa ele nunca deixaria passar, né? A equipe ganha o lateral. Olha lá. Ela está indo para o meio da área. Messi. Lá vem a bomba. Perdeu. Tem horas que é melhor chutar de qualquer jeito, se livrar da bola, né? Mas nesse caso, realmente foi o que aconteceu. Ele se livrou da bola. Lá vai ela pela lateral. Recebe o Ronaldo. Chutou para longe para arrumar a casa. Deixou o marcador da saudade. Ronaldo. Ronaldo. Foi lá no chão, no canto. É lateral. Ele trata a bola com muito carinho. Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Enganou a defesa. De Bruyne. De Bruyne. Cross. Passou muito bem pelo alto. Agora é com o Ronaldo. E lá vem o cruzamento. E o time parte em contra-ataque. Abriu ali pela direita. Procurou alguém ali na frente. Passe por cima. Mandou para a zona de perigo. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Colocou a bola na frente. Olhou e cortou essa bola. Chutão para a frente. Metida de bola ali para o companheiro. Chegou bem. Recuperou a bola. O Manchester United foi bem. Muito bem para terminar com o perigo. Sérgio Ramos. Deu uma grande demonstração de tempo de bola. Uma roubada que merece aplausos de todo o estádio. A batida. Ih, rapaz. Agora complicou para eles. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Partiu pela direita. A metida de bola para a frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. Vem a batida. Belíssima finalização. Mas está encerrada a primeira etapa. Ainda não há dois no jogo. Vamos para a segunda etapa. A bola volta a rolar para o segundo tempo. A Ucrânia jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso para o time. Só esse pequeno detalhe. Chutou. De Bruyne. Lá vem o time. Subindo para o atalho. Messi. Defendeu. Ele mandou bem para o gol. A questão é que o pôr ele estava melhor do que ele no lance. Abriu pela esquerda. Arremesso lateral. Chegou junto. Roubou a bola. Jogou na frente para ver o que dá. Lançou para a frente. Lá vem ele de novo. E a bola chegou nele. A posição... Olha o chute. Gol! E o time abre o marcador no segundo tempo. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva. Lá na frente, recuperando a bola e fazendo o gol. Caminho aberto. 1 a 0. O Lennon é um jogador que não costuma perder gol. Com ele em campo, não tem com a cara em branco. A batida. Pegou mal demais. Se entra um golaço ou não entrou, pode cornetar o cara. Jogou a bola lá para frente. Vai tentar o lançamento. Acabou errando. Meu Deus! E o time consegue conter o avanço do adversário. E ele consegue o desarme. Hernandes vai mandar a bola direto para o ataque. O time não perdeu a chance. Abriu o placar. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. A batida! Pogba no cruzamento. E ele consegue afastar a pressão. Fernandes chegou na marcação e recuperou a bola. A metida de bola pela direita. Mandou por cima. A defesa cortou mais uma vez. Bruno Fernandes. A gente vê um time muito preocupado com a bola aérea. Sim, dá para ver ali um bololô de jogadores se formar de vez em quando. É, Milton, mas precisa estar esperto esse fuduço aí para não se complicar se a bola vier por baixo. Quando ela vier por cima. Enfim, precisa estar atento em todos os momentos da partida. Bruno Fernandes. Fabinho. Essa era para fazer 2 a 0. Era um gol para abrir 2 de vantagem no confronto. Não dava para ter perdido. Tava na cara que a jogada não ia dar em nada, hein? Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Bruno Fernandes. E o time vai ampliando a vantagem. Enfiou a cabeça na bola. Um belo gol. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara teve para marcar o gol. 2 a 0. E o adversário não consegue reagir. Som. Bruno Fernandes mandou a bomba. Grande defesa do goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. A metida de bola. Messi. E está armado o contra-ataque. Subiu a placa ali com 2 minutos. Lá vem o contra-ataque. Botou para correr. Agora ele enfiou uma bola. Ramos. Hernandes. O juiz encerra o jogo. Os atletas honraram a camisa para... Não. Abertura